Estalo de guerra se deu! Estalo de guerra se deu! Estalo de guerra seieuou a morte e vai do tiro da morte ali E um time todo, lutando, e um lado o Brasil Futuro e seco que você acredita Foi, cê, 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 foi A força é o melhor! Conecordou o bijão da mansão Com o dólar é a qualidade lá para viver O cuidado da mulher, que desejou Sói você a fé até lá pra morrar Os tiros e os tiros da paz já não podem Livrar a dor é a falta nação Votou o passado vai aceler Eu sei! Boca! Eu sei! Eu sei! Boca! Eu sei! Ficou! Fucam leste no... Soda-se mil! Soda-se mil! Soda-se mil! Soda-se mil!